Rondônia, 52 municípios, 1 milhão e meio de habitantes. Terra de oportunidades a brasileiros de todos os cantos do país. A mistura de culturas e sotaques é nossa característica. Temos uma natureza privilegiada, temos progresso, temos vontade de crescer mais. E temos Confúcio Moura. Um político à altura da grandeza de Rondônia. Confúcio Moura. Médico, casado, duas filhas, três netos. Mais de 30 anos de vida pública. Secretário de Estado da Saúde, deputado federal três vezes. Prefeito reeleito em Ariquemes. Como secretário da Saúde, implantou o SUS em Rondônia e construiu dezenas de hospitais. Como deputado federal três vezes, lutou dez anos pelo Estado em Brasília. Como prefeito reeleito, com mais de 72% dos votos, botou a prefeitura para funcionar. Surpreendeu com iniciativas inovadoras não só em nível estadual, mas regional e mesmo nacional. Investiu em infraestrutura e mudou a cara de Ariquemes. É um gestor premiado. Nos últimos cinco anos, mais de 15 prêmios em gestão pública. Ariquemes foi destaque em outros continentes. Confúcio é um homem de realizações. Político preparado tem um novo jeito de administrar. Faz o presente e planeja o futuro. Esse é Confúcio Moura. Um homem de ação. Um administrador experiente. Alguém à altura da grandeza de Rondônia. Eu acho que a experiência conta muito hoje dentro da vida política. Confúcio Dena que chegou em Rondônia, que trabalha a benefício do povo, né? Confúcio foi um grande deputado federal. Nunca vi um escândalo com o nome dele, sabe administrar. E deu a prova agora como prefeito de Ariquemes. É um político que já mostrou que reúne as qualidades que o povo de Rondônia tanto quer. Ele é doutor Confúcio, ele tem toda qualidade. É de confiança. É um administrador austero. É prestativo. É um homem simples, é um homem do povo. Com um homem de nome limpo. Um homem de família. Tem um trabalho para mostrar. Ele sempre visou o bem da população mesmo. Ele é muito humano, né? Ele é competente, é um homem responsável e principalmente sincero. Para tudo ter hora certa e para tudo ter um momento. E Rondônia precisa de um governador que tenha maturidade, que tenha capacidade. Nós não pudemos deixar fugir a oportunidade que nós temos da segurança e da experiência que esses dois representam para Rondônia. Para o governo do estado de Rondônia é Confúcio Moura. Não tem outro, todo mundo fala. Depois que esse filme começou a pegar a rédea aqui da prefeitura, o rapaz nunca é um homem. É um bom administrador. Ele desenvolveu um trabalho muito especial, muito bom na área da saúde. Um trabalho que ele implantou, que foi o atendimento às obras sociais. Uma das coisas que marca o trabalho do Confúcio é a questão da educação no município de Ariquemes. Confúcio valoriza o ser humano, ele dá valor ao professor, ele dá valor a todas as instâncias da educação. Começou a fazer as praças em regime de mutirão com a população, começou a fazer rotatório, ele embelezou a cidade e com isso criou aquele clima de confiança da população na administração. Até o clima da cidade mudou, a gente é mais alegre. Eu acho até interessante esse slogan, cidade feliz, realmente. Eu me sinto feliz porque a cidade crescendo e se reeducando, ela se torna uma cidade feliz. Aonde temos passado, sem o povo nem saber que eu moro aqui, a notícia que eles dão de Ariquemes. Rapaz, eu te vi lá, que cidade bonita. Aquele homem, ele tinha, não era um governo, e sim um presidente, porque ele fez na cidade. Hoje, o Confúcio é a grande esperança do nosso estado, pelo grandioso trabalho realizado por ele lá em Ariquemes. Todas as palavras que ele teve com nós do começo, foi até o final, não mudou nada. Foi o primeiro político que eu vi até hoje fazer uma coisa dessa. Ele toda a vida, ele nunca negou que fosse falar com nós, porque nós não tínhamos nossa terra. Até hoje, energia e estrada, até hoje é através dele, porque o outro é deputado. Uma excelente pessoa, sempre nos ajudou naquilo que foi necessário. Por isso eu agradeço hoje ao Confúcio Moura, por ter olhado para os pequenos agricultores. Uma pessoa que tem carisma, que tem diálogo com o jovem. Ele sempre acompanhou de perto aqui os jovens do município de Ariquemes. A ideia dele de estar trabalhando com jovens é em prol de um futuro melhor. Quem tem ideias inovadoras, quem traz para perto da gente um governo, é Confúcio Moura. Confúcio não é aquele que premede as coisas, os outros a troco de voto. Ele fala, eu vou fazer e ele faz mesmo. Mas não é troco de voto, porque a troco de voto é aquele que sai comprando voto, dá uma coisa, dá outra, dá uma gasolina, dá um treino, dá outra, não. Ele fala assim, vocês botam a fé em mim, que eu vou ganhar com isso, vou ajudar vocês. E é o que ele faz, o que ele tem feito. Seu nome é leve, paira, né, nos ouvisos daqueles que escutam Confúcio Moura, ficha limpa. É uma pessoa que é ficha limpa em todas as situações. A gente já conhece o Confúcio, sabe do passado do Confúcio. Confúcio hoje é o político ficha limpa do momento. De candidato que ele nunca viu mentir é Confúcio Moura, ele só fala a verdade, ele não fala mentira, não. Ele sempre foi um exemplo de ódio. Eu fico tão satisfeito quando eu falo no concurso, como honesto, homem direito, competente, homem simples. Tem as características que o administrador precisa para governar a Rondônia. Maturidade, capacidade de administração, gerenciamento, cautela, passividade. Sabe apertar a mão do povo, conversar cara a cara, e isso eu acho uma qualidade que o Confúcio tem. De estar batendo na porta, de mostrar quem é. Respeitar os direitos das pessoas mais pequenas. A maior qualidade, principalmente a responsabilidade, a responsabilidade com o povo de Rondônia. Ele tem capacidade para o governo do estado, pelo caráter que ele tem, e a moral que ele tem, e o nome que ele honra nele. A qualidade administrativa e bem pessoal junto ao povo. Pelo seu trabalho prestado na nossa região, pelo amor que ele tem ao povo da região e a Rondônia, e pela sua dedicação. Então ele será o autêntico, o homem competente para ser o nosso governo para 2020. Com essa visão de sonho, com essa visão profética, com essa visão de transformação, com essa visão de contribuição, de colaboração, que apego, que amor verdadeiro a esse estado. É que eu me coloco agora, como candidato. Eu quero concluir o gol!